Esse é o canal VFATUBE, eu sou o Walter Firmandes, e você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, compartilhe, ative o sininho. O tema de hoje é motocicletas famosas dos anos 80. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a CBX 750. A CBX 750 chegou aqui no Brasil por volta de 1986. 1986. Ela foi fabricada em 1986 a 1987 na sua primeira edição. Foram montadas apenas 995 unidades. Suas principais características eram farol duplo quadrado, as rodas, motor e escapamento com pinturas especiais na cor preta. A partir de 1987, com visual renovado, a motocicleta da Honda possui o mesmo motor de sua antecessora, com 4 cilindros em linha, de 747 centímetros cúbicos, DOHC 16 válvulas, 4 carburadores, e capaz de gerar a potência de 82 cavalos, proporcionando um ronco inagualável. Esta segunda geração foi produzida entre 1987 e 1989, com um total de 7.246 unidades. A família da Honda CBX 750 ficou popularmente conhecida como o apelido de Sete Galos. No ano de 1990, novamente a Honda inovou, lançou uma nova versão da Sete Galos, a CBX 750 Indy, que ganhou uma carenagem integral. Essa repaginada na motocicleta não alterou a sua parte ciclística ou mecânica, somente estética, como a carenagem e o painel. Em 1994, a Honda decidiu interromper a fabricação da CBX 750 Indy. O lançamento da Yamaha RD350 brasileira, no final de 1986, marcou o início de um novo momento da marca no país. A RB350 LC YPPS era uma evolução da RB350 LC de 1980 e nada tinha a ver com a viúva-meira dos anos de 1970, exceto o nome. Era um modelo novo sem carenagem, com motor de dois cilindros, que usava refrigeração líquida, não mais a ar, para desenvolver potência superior, 55 cavalos contra 39 cavalos. Foi uma evolução que agregou o sistema de válvulas YPVS para aumentar o torque em baixas rotações. Consistia em uma borboleta na exaustão de cada cilindro, imediatamente, antes dos tubos do coletor de escapamento. Ficavam entreabertos desde a partida e se abriam progressivamente conforme as rotações. Subiam até a liberação completa dos gases, a 5.000 RPM. Tornou o RD350 mais fácil de pilotar, principalmente no uso urbano. O modelo nacional da RD350, de 1987, já teria as atualizações apresentadas no modelo de 1986 do exterior. Incorporava uma carenagem frontal fixa, com farol retangular e rabeta redesenhada, com lanterna também retangular, seguindo o design da esportiva troco de linha RD500LC. Apesar das comparações de desempenho entre a RD e a CBX 750, as motos nacionais mais velozes dos anos de 1980 tinham conceitos diferentes. A Honda era confortável, grande e pesava 80 kg a mais que a RD350, com seu motor de 2 cilindros. Um comparativo da época da revista Duas Rodas comprovou que a Yamaha levava vantagem nas curvas e a Honda 750 nas retas. A RD350 ganhava mais aerodinâmica, beirava 200 km por hora e acelerava de 0 a 100 km na casa de 5 segundos. O desempenho era muito superior ao da CB450 e mais próximo da nova Honda 750 de 4 cilindros, nacionalizada em 1987, a CBX 750F. Em 1989, a Honda lança a CBR 450SR. A Honda CBR 450 era mais bonita do que veloz. O objetivo era competir com a Yamaha RD350LC, mas o resultado foi uma das nacionais mais bonitas já produzidas. Em meados dos anos 80, a Honda percebeu que precisava de um novo modelo de média cilindrada mais juvenil. Era necessário fazer frente à Yamaha RD350. Afinal, havia um abismo de preço até a CBX 750F, onde caberia um novo modelo. Assim nasceu a brasileira CBR 450SR, tela com sua carenagem integral. Motor de dois cilindros paralelos, originário da CB450. Na CBR, o ronco diferenciado vinha da ponteira única. Melhorias de performance foram obtidas por modificações de cabeçote, comando de válvula e carburador a vácuo. Com a ajuda de uma nova caixa de ar, seu sistema de captação mais eficiente, o resultado foi a elevação de potência, de 43,3 cv para 46,5 cv em 8.500 rpm, que permitia a CBR atingir de 0 a 100 em 6,6 segundos e alcançar 175 km por hora. O motor da CBR não foi um avanço tecnológico, e seguia manso quando comparado ao da RD350. Isso faria da CBR uma moto apropriada para mais motociclistas. Não era preciso lidar com a agressividade do motor dois tempos, nem conviver com a fumaça do óleo dois tempos queimado junto com a gasolina. O período de abertura das importações foi um choque principalmente para os modelos nacionais de maior cilindrada, que estavam tecnologicamente defasados diante das importadas. Não foi diferente com a CBR 450, que resistiu até o começo de 1995, apenas com alterações nas cores e grafismos. Não foi diferente com a CBR, mas com alterações nas cores e grafismos.